3,9 bilhões. Esse é o número de pessoas no planeta que não possuem fácil acesso à internet. A maioria vive em áreas rurais de países em desenvolvimento, onde não há infraestrutura. Mas algumas empresas estão literalmente alçando voos para tornar o mundo um lugar mais conectado. O início da Otávio se deu ainda na faculdade. A gente formou um grupo de amigos que tinham interesse em empreender. E a gente ficou discutindo várias ideias que poderiam ser interessantes, aproveitando o nosso conhecimento específico, no caso de engenharia aeronáutica, lá no ETA. O balão é a alternativa mais viável quando você deseja colocar uma carga aérea. Foi pensando nisso que a gente se aprofundou na questão dos balões. E a gente decidiu, depois, em 2012, focar nos balões cativos. Grandes torres flexíveis que a gente basicamente aplica em telecomunicações e videomonitoramento. O sistema da Otávio é composto por três partes. O balão é um grande envelope que retém gases, como o hélio, cuja densidade menor do que o ar externo, produz uma força de empuxo, fazendo o sistema inteiro subir. Logo abaixo, a gôndola fornece energia para equipamentos como câmeras ou rádios, conforme opções solicitadas pelo cliente. A gôndola se conecta ao cabo de ancoragem, fabricado com um material composto. Fibra ótica e condutores elétricos criam o elo de energia e dados entre o solo e o balão. Na ponta de baixo, o guincho é um equipamento eletrônico operado por controle remoto e que controla a altitude do balão. A gente oferece o aluguel do equipamento e também oferecemos a própria prestação de serviço de operação do equipamento. Uma das grandes inovações da Otávio foi transformar tudo isso em algo simples e fácil de ser usado. A gente conseguiu criar um modelo novo na Otávio, patenteado inclusive, em que somente uma pessoa é necessária para fazer a operação do balão. A gente usa hoje para segurança de fronteiras, segurança de infraestruturas críticas. Do mesmo forma que a gente pluga as câmeras no balão, a gente pode plugar os rádios no balão. WiMAX, Wi-Fi, 2G, 3G, 4G. Então você começa a dar com o balão uma capacidade de comunicação de longo alcance com qualidade. A gente está falando, então, de grandes áreas, a gente está falando de permanência, ou seja, dias e semanas operando sem parar, e a gente está falando de flexibilidade, de eu poder mudar a aplicação, atualizar o meu sistema, de eu poder transportar para onde eu precisar. Torres fixas podem chegar até 60 metros de altura. Satélites, por sua vez, operam na exosfera, enquanto os balões funcionam numa altura intermediária. É possível operá-los até 300 metros de altura, permitindo telecomunicações num raio de 50 quilômetros e video monitoramento num raio de 30 quilômetros. Um único balão pode substituir até 13 torres fixas, em termos de área de cobertura. A gente pode falar de uma aplicação recente para catástrofes naturais. Teve um deslizamento de terra, eu perdi a fibra óptica que ligava minhas torres, eu coloco o balão lá, eu gero um sinal que, pelo menos, possibilite as equipes de segurança fazerem o atendimento daquelas pessoas que sofreram com o desastre. E também para aplicações em eventos. Você vai ter uma concentração de gente muito maior do que você está acostumado naquela região, ou seja, a tua infraestrutura montada de telecomunicações não atende aquele público, e aí você pode colocar um balão como sendo mais uma célula na tua infraestrutura de comunicação. As Olimpíadas tinham um grande problema, que era monitorar quatro regiões distintas, de seis da manhã até dez da noite, com necessidade não só de monitorar para questões de segurança, mas, mais até importante do que isso, você transmitir as informações para quem, de fato, fosse fazer uso delas. Foi uma ferramenta inovadora, nunca tinha sido usada antes em um grande evento, e a gente tem muita felicidade de que esse projeto que começou com a FAPESP, em 2011, se tornou, então, um grande case mundial de segurança e de comunicação eficiente. A OTAVI não é a única iniciativa nessa empreitada. Outra é o Project Loon, da empresa X, antigo braço de pesquisa do Google. Ainda em estágio experimental, o projeto consiste em uma rede de balões não tripulados que voam na estratosfera, entre 7 e 50 quilômetros de altitude, carregando equipamentos capazes de estender a conexão à internet para regiões isoladas do globo. O Facebook também tem seu projeto, batizado de Aquila, que utiliza drones movidos de energia solar em conjunto com o sistema de triangulação para distribuir o sinal de internet. O nosso primeiro ideal era levar comunicação para as áreas remotas do Brasil, possibilitando, assim, educação à distância, o exame de saúde lá no interior e transmitir para um médico na capital para ele poder fazer uma avaliação correta. A gente tem passado por diversas possibilidades interessantes com o governo, com operadoras de telecomunicações, para, de fato, levar a infraestrutura de telecomunicações que temos nas grandes cidades para o interior do Brasil. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto